O monitoramento deve ajudar a diminuir o alto déficit de vagas do sistema prisional e o elevado índice de presos provisórios nas unidades de detenção. A medida prevê a colocação de 250 tornozeleiras, podendo aumentar para 500, dependendo do resultado da avaliação do monitoramento. O acompanhamento já começa a ser feito a partir do próximo mês. Nós vamos descentralizar também para Caxias, se Deus quiser, para Imperatriz, Assoilândia, Balsas, porque a gente vai começar a criar colchões de monitoramento eletrônico descentralizado, capital e interior. Durante o mutirão carcerário realizado em São Luís, mais de 3 mil processos foram analisados. Após revisar os processos dos presos, a Defensoria vai enviar um relatório ao Comitê Gestor de Ações Integradas do Governo do Maranhão e ao Ministério da Justiça. Durante 15 dias foram revisados os processos e encaminhadas providências com inúmeros pedidos de progressão de regime, livramento condicional, indutos e prisão domiciliar. O mais importante é levar para a massa carcerária a esperança da saída com a liberdade pela dignidade, levar a esperança da regularização processual em razão da deficiência na prestação jurisdicional por várias razões.